A mente com base no medo, quando influenciada por fatores desconhecidos e inesperados, cai numa desritimia da qual não se sente confortável em nenhum lugar. Nessa situação, por nada saber, torna-se ainda mais vacilante, contraditória, confusa, sem confiança, inadequada, sem ter onde receber apoio e estímulo, visto que ela foi constituída para alimentar várias formas de dependência. Diante da inquietude com o desconhecido, o mundo lhe parece ainda mais hostil. As situações corriqueiras se mostram estranhas, fazendo com que o indivíduo não reconheça a si mesmo. A mente com base no medo, quando lançada ao desconhecido, se sente num mundo estranho e pouco acolhedor, caindo num tal estado de perturbação e solidão, no qual lhe surgem os impulsos emotivos reativos, que, não raro, lhe impulsionam para o desejo de colocar um fim em si mesmo. Sem o amadurecimento da capacidade de observação passiva não reativa, a mente não tem condições de transcender os neuróticos impulsos para o desespero, os quais surgem da imatura identificação com os conteúdos do fluxo mecânico e não solicitado de sua base de medo. A imaturidade na capacidade de observação passiva não reativa torna a mente mais suscetível ao transtorno do pânico. Devido sua insuficiência psicológica, a mente com base no medo sofre uma enorme necessidade de dependência, sem a qual ela se sente desvalorizada diante de um mundo que lhe parece absurdamente estranho. A insuficiência psicológica é a maior adulteração resultante de nossa cultura e educação. Dessa insuficiência psicológica é que surge no indivíduo os sentimentos de abandono, de estar assustado, destituído de poder e sem ter onde se apoiar e receber estímulo. Dessa insuficiência é que surge o temor, o desespero e a tendência à neurose do pânico. É da insuficiência psicológica que surge na condicionada mente adquirida a necessidade da crença num poder superior, bem como a eleição e o culto de mestres, líderes e heróis, que se tornam para muitos modelos de imitação. Da insuficiência psicológica também surge o medo de se expor, de se comprometer, a inquietude diante de uma enorme responsabilidade, o medo do fracasso, a inibidora comparação e a falta de confiança em si mesmo para dar conta de tal responsabilidade. Da insuficiência psicológica surge a necessidade de filiação grupal como uma forma de amenizar temporariamente o medo e a instabilidade do fluxo mental diante de mudanças nas circunstâncias conhecidas. Mas tal filiação funciona tal como um placebo, pois, numa observação mais apurada, ela não dá condições reais para que a mente descubra o estado de autossuficiência psíquica. da insuficiência psíquica. da insuficiência psíquica.